O que te dá mais tesão? Ela falou que me dá mais tesão é a própria p***a Salve rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, tá ligado? Pra quem não me conhece, é com o Brando Pede Covid, né? Então rapaziada, como eu tô vendo o título, tá ligado? Um conteúdo diferente que eu tive essa ideia, entendeu? Lembrando, quem foi de menor só sai desse vídeo, tá ligado? E mano, quem não gostou, não comecei nem clicar, mano, certo? Não tô nem aí, eu quis fazer, é isso É isso mesmo que vocês tão vendo no título Eu perguntei pra algumas meninas O que que dá mais, tá ligado? Não sei se eu falar, vai dar uma, o YouTube vai dar uma restrição Perguntei pra menina O que te dá mais tesão? Perguntei, vou escrever aqui É isso, esquece, se dane Então vamos, só pra vocês verem a resposta dela Eu botei aqui, vai aparecer do lado aqui, já é Se inscreva no canal aí, beleza Deixe seu likezão e ativa o sininho de notificação também Tamo junto Sem muita enrolação, vai aparecer a primeira aqui já, tá ligado? Lembrando Vamos, vamos reagir É tipo reagir, né, tá ligado? Mas eu tive que trazer A primeira, ó Aí, foi Apareceu É, o que eu falei Seja totalmente sincero O que te dá mais tesão? Perguntei pra ela Ela Mano, eu sou muito fácil de sentir tesão Mas assim Pegou no meu pescoço e já era KKKKK Isso é o que me dá mais Ô, bobo Realmente O pescoço é O pescoço é ponto fraco, filho A falar que não é Isso é louco Pegou no meu pescoço e já era Pô, é muito fácil Ô, bobo Como é que é isso? Falei, entendi Muito obrigado por essa resposta De nada Mano, mas realmente No meu pescoço é difícil No meu pescoço é meio fraco mesmo, tá? Apoio Caralho Tem que ver as outras, rapaziada Isso aqui Pegou no meu pescoço e já era Sério, é louco Vamos pra segunda, rapaziada E foi A segunda, eu perguntei Que te dá mais tesão Lógico Fiz a pergunta Aí, ó As preliminares Aí, eu falei Basicamente isso Elas, sim Preliminares Tá ligado Sério, é louco Importante, né? Vamos lá Vamos pra terceira Terceira É Pergunta Foi Eu perguntei Que te dá mais tesão Responda com sinceridade Porra, muita coisa É louco Mas calma Vou pensar de fato Falei, caramba É que eu tô separando aqui De tanto, ali Se quiser não me atrapalhar Beleza Mas veio então Falei, ah tá Calma É Ela falou Troca de olhares Mão na perna Sussurrar no meu ouvido Você é louco, tio E se foi escondido Ninguém puder saber Dar mais ainda Falei só algumas coisas Ah, bobo Você é louco Te falei Eu não entendi Muito obrigado Por sua resposta Vou falar só algumas coisas Você é louco Eu estou incrédulo Eu estou incrédulo Caraca Você que falou só algumas coisas Você é louco Vamos pro quarto, rapaziada Vamos pro quarto Vamos pro quarto A menina falou Pode perguntar Eu falei Eu fiz a pergunta Vou ficar falando toda hora Ela O que me dá mais tesão São as preliminares Todas as carícias Antes da relação sexual Me dá muito tesão Brenninho Mandou Mandou Capetinha ainda Você é louco Foram tantas outras Fora Fora Tantas outras coisas Mas isso me deixa muito excitada Papo Você é louco Você é louco Essa aqui nem Nem limite nas palavras Não quis nem saber Você é louco Eu estou incrédulo Tirou onda Todas as carícias Antes da relação Você é louco Falou Brenninho Eu não gosto Me chama de Brenninho Calma Minha marca Falei Você é louco Muito obrigado Muito bom Sua resposta Falei Muito bom Muito bom Sua resposta Tirou onda É louco As respostas Rapaziada Você é louco Cada um mais doido Que a outra Assim Vamos pra quinta Agora Então Pergunta Então Falei Que te dá mais tesão Essa aqui Foi Normal Ela falou Responde Eu fiquei Beijando Muito tempo Aí eu falei Basicamente Isso É assim É rapaziada É uma coisa Comum Ficar beijando É É Ficar beijando Tempo Se é louco Vamos para o Sexto Lembrando rapaziada Se inscreva no canal Aí Tá ligado Ative o sininho Notificação Também Deixa o like Zão Tá ligado E outra Eu vou ver Se eu faço Mais perguntas Então Se tiver alguma Suggestão De perguntas Vou fazer Qualquer tipo De pergunta Entendeu Sem limites Mais dezoito Menos Ih Mete louco Vamos para a sexta Foi Eu falei A pergunta é A gente dá mais tesão Ela falou Ah eu gosto de tudo Mas o cara tem que ter Atitude E muito pique Tá maluco Essa aguenta Essa aguenta sem rounds Se é louco Essa aguenta sem rounds Pelo muito pique Essa aí dá trabalho Se é louco Pela foto Eu falei Eu falei um Eu entendi Valeu pela resposta Você é louco Rapazé Fiquei encarado Agora Você é louco Mas tem muito pique Essa aí Mete louco Sete A pergunta é Foi Sete foi Pergunta é O que te dá mais tesão Ela falou Chupar meu peito Você é louco Tá maluco Chupar meu peito Que ela falou Falei basicamente isso Mais alguma coisa Ela falou que é só Pô É louco Já mandou um emoji Vizinho também Pessoal Se quiser não brilhar Mais que eu Apesar que eu brilho mais Tá ligado A beleza do pai É sinistra Então rapaziada Fuxa pra meu peito Vamos para o Oitavo E penúltimo Olha só Beleza tá Se quiser não me atrapalhar Beleza Eu perguntei Fiz a pergunta O que te dá mais tesão Beijo no pescoço E mão na coisa É louco Já mandou Aquela Aquele visco O emoji de vício Tá ligado Que gosta muito Tá ligado Você vai assistir esse vídeo Eu falei Basicamente isso Ela sim Sou lerdo Ela não lembra O que ela gosta Beleza Vamos para o nono Rapaziada Tá ligado E último Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Mas vamos lá Fiz a pergunta A pergunta é O que te dá mais tesão Ela falou O que me dá mais tesão É a própria peruca Cêlo Caraca Fui direto O que te dá mais tesão É a peruca Fica ali Cacaca Resposta mais engraçada Eu olho isso aqui O que me dá mais tesão É a própria peruca Olha esses caras A porreta Não dá não Esses caras É foda É rapaziada Foi isso Comentem qual a resposta Mais brava Que vocês acharam Tá ligado Rapaziada Valeu Então se inscreva no canal Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Vai aparecer até o final E alguma sugestão De vídeo Se vocês querem assistir Deixa ficar até o final Aquele que é uma delas Lá Tamo junto Muito obrigado Por quem tá aqui Comigo sempre Obrigadão Me amo E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau